Eu sou seu namorador, sou o botador, o rei da balada Hoje eu tô que tô, tô no cabaré, roteado de mulher Joga o reggae, joga o reggae pra galera, vai, vai, vai Sonhos.net Vem, novinha, ô véi, novinha, panca, mano, joelhinho E dá uma envenadinha, braga, bebê, bebê Grite no novo, vai, e dá uma envenadinha Academia Impacto estourada, quero ver todo mundo na destina, vai Envenadinha, 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 bota a mão no joelhinho E dá uma envenadinha, 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 uai, uai Envenadinha, bota a mão no joelhinho Envenadinha, 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 envenadinha Esse é o ritmo do povo daqui Eu sou seu namorador, sou o botador, o rei da balada E hoje eu tô aqui, tô no cabaré O teatro de mulher Desce o uísque, desce a vodka, vou dar o que ela quer Vem, novinha, ô véi, novinha, bota a mão no joelhinho E dá uma envenadinha Vem, novinha, vem, vem fazer o paixão com o paixeira, vem Vem, corrente do povo neguinha Envenadinha, 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 envenadinha Envenadinha, 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 vai, 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 eu bota a mão Empira, 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 eu bota a mão E dá uma envenadinha Envenadinha, 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 envenadinha Joga na um CDB, joga na um Quero ver as novinhas aqui de São Paulo Fazer uma envenadinha com a gente, hein Vem assim, vem, 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 vem Envenadinha, envenadinha Envenadinha, 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 envenadinha Envenadinha, envenadinha, envenadinha Empira esse pumbum pra mim, vai, vai, vai Envenadinha, 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 envenadinha Vai, né, Guia Empira esse pumbum bem gostoso, vai Envenadinha, envenadinha, envenadinha Aprendeu? Quero ver todo mundo, hein Empiradinho, 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 empiradinho Bota a mão no joelhinho e dá um empiradinho Empiradinho, 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 empiradinho Bota a mão no joelhinho e dá um empiradinho Esse sucesso é baixo, hein? Em nome disso é das condições, CDB Record Esse é o ritmo do povo neguinho Minu e sua filha